Meus irmãos, o que eu vou mostrar pra vocês agora é algo extremamente absurdo e quem conhece os cuidados que devemos ter para com os recém-nascidos, sabe muito bem que isso que eu vou mostrar pra vocês agora é um absurdo. Eu quero que você veja esse vídeo, porque os protestantes vivem criticando a igreja católica, porque nós batizamos as crianças, porque a gente batiza ali a criança ainda pequenininha e daí vivem apedrejando a igreja, inclusive eu já fiz um vídeo aqui falando sobre a questão do batismo de crianças, mas o que eu vou mostrar aqui pra vocês é algo extremamente absurdo que aconteceu em um culto protestante, que na verdade parecia mesmo uma reunião de bruxaria que desce os caboclo e aquele povo fica rodando. Olha só o que foi que esse homem teve coragem de fazer com o recém-nascido em seus braços. Presta atenção. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. Veja só o que esses fanáticos protestantes fazem. Olha que absurdo, um barulho muito forte. Esse rodopeio todo, né? Aí vem os protestantes dizer que a igreja católica se assemelha ao paganismo e não sei o que. Esses ataques idiotas que os protestantes fazem. Mas olha aí um culto protestante que na verdade parece que desse era um caboclo. Será que a gente pode dizer que parece? Eu acho que aí de fato desse um caboclo. Desse uma entidade diabólica nesse povo. Olha só o que o fanatismo, esse histerismo, esse sentimentalismo protestante faz. Esse povo era para ser denunciado por esse absurdo que fizeram com a criança. Nós sabemos que um dos cuidados principais para um recém-nascido é o silêncio, né? É o cuidado no pegar a criança nos braços. Aí esse irresponsável e a irresponsável da mãe também que permitiu isso daí. Absurdo. Divulguem esse vídeo para que essas pessoas sejam identificadas, né? Para também mostrar para o mundo que o protestantismo é algo absurdo que acontece lá. Nesses cultos aí pentecostais. Veja que coisa horrível que fizeram, né? Depois vem falar da igreja católica, né? Quero ver vocês falar sobre essa situação aí, certo? Isso aí é o quê? Um culto ou uma macumba? Uma bruxaria, né? E olha que absurdo que fizeram com a criança. Sem falar que era diante de uma réplica da Arca da Aliança, né? Aí vão falar das imagens da igreja católica. Olha aí, num culto protestante, né? Tudo isso aí acontecendo e ainda eles diante de uma imagem de escultura. Ora, mas não são vocês que dizem que não pode? Qualquer tipo de imagem de escultura? Tá aí, meus irmãos, mais uma prova que cai a farsa protestante, tá certo? Então divulguem esse vídeo. Eu sou o missionário Daniel Silveira, já escrevi dois e-books contra os ataques protestantes. Você que desejar comprar esses e-books, entre em contato comigo aqui no WhatsApp, tá certo? Cada e-book custa R$15,00 para ajudar a nossa missão também. E você vai ter um conteúdo muito bom para responder os ataques protestantes, tá bom? Eu também tenho um grupo informativo. Você que quiser fazer parte desse grupo no WhatsApp, pede para mim te colocar nesse grupo aqui no WhatsApp, tá certo? No meu zap aqui, ó. Que está aparecendo aí na sua tela. Detalhe, esse grupo não é aberto para todos falarem, tá certo? Só quem geralmente está publicando sou eu lá. Então já entre sabendo, tá bom? Que é apenas um grupo informativo. Eu vou estar atualizando vocês dos vídeos novos, de todo o conteúdo novo que eu colocar na internet, tá bom? Então divulgue esse vídeo para que nós possamos fazer com que as pessoas enxerguem as loucuras que existem dentro do protestantismo. Os absurdos que existem dentro do protestantismo. Que Deus abençoe. Amém.